Você já sonhou com um cachorro doente e machucado? Esse sonho pode ter uma mensagem surpreendente para a sua vida. Entenda as interpretações psicológicas e espirituais por trás dele e como pode influenciar seu dia a dia. Não perca a oportunidade de expandir a consciência sobre si mesmo. Assista até o final para não perder nada. Antes de continuar, por favor deixe o like, pois ele é muito importante para o crescimento do canal. Obrigado. Cachorro doente. Sonhar com um cachorro doente pode ter várias interpretações, tanto psicológicas quanto espirituais. A partir da perspectiva psicológica, sonhar com um cachorro doente pode representar uma parte de sua personalidade que precisa de cuidados ou atenção. Talvez sinta uma preocupação ou medo com a saúde, seja sua própria ou de alguém próximo a você. Isso pode ser uma indicação de que você está se sentindo fraco ou vulnerável em algum aspecto de sua vida. É importante levar em consideração outros elementos do sonho, como a aparência do cachorro e as circunstâncias, para entender a mensagem completa. Do ponto de vista espiritual, sonhar com um cachorro doente pode ser uma mensagem para você se cuidar e se proteger. Pode ser uma indicação de que você está exposto a influências negativas e precisa se fortalecer para enfrentá-las. É possível que o cachorro represente sua fidelidade e proteção, e sonhar com ele doente pode significar que você precisa ser mais leal e protetor consigo mesmo ou oferecer ajuda para uma pessoa querida em necessidade. Cachorro machucado Sonhar com um cachorro machucado pode ter vários significados, dependendo da perspectiva psicológica ou espiritual do sonhador. Do ponto de vista psicológico, sonhar com um cachorro machucado pode representar a fragilidade do ego do sonhador e sua necessidade de cuidado e proteção. Pode ser que esteja preocupado com algum amigo com problemas, sejam de saúde ou na esfera material. Sonhar com um animal ferido pode ser uma manifestação da sensibilidade e compaixão do sonhador. Isso pode significar que você está disposto a ajudar e apoiar os outros, mesmo que isso signifique enfrentar seus próprios medos e inseguranças. Espiritualmente, sonhar com um cachorro machucado pode ser uma mensagem de que você precisa cuidar mais de si mesmo e de sua saúde emocional e espiritual. Tem alguma coisa acontecendo em sua vida que está te impedindo de agir como normalmente age? Pode ter sofrido um revés, uma perda, brigado com alguém, ou outra situação que te feriu ou que feriu outra pessoa. A tristeza, mágoa, culpa ou ressentimento podem estar falando mais alto no momento. Em ambos os casos, o sonho com um cachorro machucado pode ser uma oportunidade para o sonhador refletir sobre sua saúde emocional e espiritual e buscar ajuda para superar os desafios que estejam afetando sua vida. Se você já sonhou com um cachorro doente ou machucado, conte para a gente nos comentários. Suas experiências podem ajudar outras pessoas. Se você gostou desse vídeo, então dê o like. Assim fico sabendo se ele te agradou para poder trazer mais. Peço que se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Você não quer ficar de fora, quer? Sua presença honra minha casa. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.